E olha quem encontra aqui, né, prestigiando também essa grande apresentadora e repórter Renata Cardoso, a Fran Siqueira, presidente da NITPREV, uma alegria, né? Aliás, eu falei até pra Renata, o aniversário da gente, o melhor dia da nossa vida. Uma alegria você vir aqui e a Renata merece esse prestígio, né, Fran? Merece mesmo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Renata pelo convite para estar nessa noite festiva. E seria muito fácil eu responder, porque bastava ratificar o que você já disse, tudo sobre Renata. Renata hoje é um sucesso no interior com o seu jornal e revista Max, entendeu? Nós estamos aqui para prestigiá-la e esperamos que ela tenha todo o seu alcance como presente, todo o sucesso que ela obeja nessa cidade. Bacana. E vê o sorriso nos lábios no dia de aniversário. Aliás, o aniversário, cada dia que a gente passa é um aniversário. Mas existe aquela data importante que é a de hoje aqui. Hoje, realmente, é o aniversário dela. E qual a mensagem bonita, Afrânio, que você dá para essa grande repórter, a Renata Cardoso? Eu ratifico o que eu já disse e disse, eu dou nela, que desejo para ela todo o sucesso que ela possa alcançar, entendeu? Que é uma menina carismática, entendeu? Uma menina, assim, que eu conheci há pouco tempo, mas tive uma admiração muito grande por ela. E quero estar sempre com ela, em todos os eventos que ela puder participar com ela. Eu participo, que eu vejo o esforço que ela faz em prol do nosso município. Então, é uma pessoa que merece todo o nosso respeito para que a gente possa contribuir mais. E como todos nós temos a obrigação de brigar por Niterói. E ela é uma delas que a gente apoia e tenho certeza que ela fará muito pelo nosso município. E ela soma, dentro da mídia, como vice-presidente da Defesa das Mulheres, em fazer essa cidade de Niterói sorrir, não só com os lábios, mas com o coração, né? Eu fico feliz com essa notícia, porque a Carla é a candidata a presidente, né? É verdade. Eu tenho uma admirada opção pela Carla muito grande, até porque fui amigo pessoal do pai dela, que foi o delegado Frazão. Trabalhamos junto nos Correio Teleco, em comissão de inquérito na década de 60, final da década de 60. E conheci há pouco tempo, em face dela ser amigo de um grande amigo, eu passei a ser amigo dela. Eu quero que ela, Carla e Renata tenham o maior sucesso possível também nesse empreendimento que ela está entrando, nessa instituição. Uma nova etapa para ela. Uma nova etapa, uma etapa de vitória das mulheres. As mulheres estão crescendo e, sem dúvida, vão tomar nessas vezes. Já estão tomando. Estão tomando. É isso aí. Parabéns, Renata, que é as duas. E vamos mais aqui no Velho Armazém, com o aniversário dessa grande Renata Cardoso. Agradeço a você, o convite para que faça essa entrevista. E você também tenha muito sucesso. Parabéns, Renata. Parabéns.